Vai pegar firme e quebra cama, por isso que é largama Arruma confusão na rua, aí é nóis que ganha fama De segunda a segunda, louca ou mais diferente Elas topam na porrada por causa do teto Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ai, ai que vida boa, ai, ai que vida boa Tô comendo piranha, igual troco de roupa Ai, ai que vida boa, ai, ai que vida boa Tô comendo piranha, igual troco de roupa É o DJ do ar de caralho Tô comendo piranha, igual troco de roupa Vai pegar firme e quebra cama, por isso que é largama Arruma confusão na rua, aí é nóis que ganha fama De segunda a segunda, louca ou mais diferente Elas topam na porrada por causa do teto Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ele não tá com uma mulher, ele tá com um montão Ai, ai que vida boa, ai, ai que vida boa Tô comendo piranha, igual troco de roupa 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 Tô comendo piranha, igual troco de roupa